Mata-ma renta, ele estava com o carro de avião E perdido o medo a volar E encendo o avalheado a grandes ocasiones E lá no VT do BBV E na Playstation foto e o par de portais Sigo escrevendo, quero que tu esteja Felicidade, que bonito o nome tens Felicidade, vem-te tudo a saber de onde te metes Felicidade, quando saís só a bailar E tomas dois copos a mais E se te esqueces que me queres E tomas dois copos a mais E se tu me esqueces que me queres É a mais ver também o sentido comum Que não me esperares levantado E ao voltar a casa, uma nota no living room E um arroz no morro E um tatu armoço finito, acabado, caramba E eu pagando os recibos a luz Felicidade, que bonito, não me tens Mas a felicidade vem-te tudo a saber de onde te metes Felicidade, quando saís só a bailar E tomas dois copos a mais E se te esqueces que me queres E tomas dois copos a mais E se te esqueces que me queres Quase sempre de coração Sei que tenho taquicardia E às vezes necessito um doutor E entaco à farmácia, senhor Felicidade, que felicidade, que não me tens Felicidade, que vem-te tudo a saber de onde te metes Felicidade, quando saís só a bailar E tomas dois copos a mais E se te esqueces que me queres E tomas dois copos a mais E se te esqueces que me queres E tomas dois copos a mais E se te esqueces que me queres E tomas dois copos a mais E tu esqueces que me queres Quando eu me era no caminhão Depois de um dia, já me importa, chamou a alegria A sua catania, a tua carita, que estava tão rica E agora o calor da tua pele, a tua carne e as tuas espinhas Hoje o banhei, o teu suco, o suco, o suco e o banhei Era de onde se esperava, nunca tiras de hora de lida Era de onde se esperava, nunca tiras de hora de lida Era de onde se amare, e cheias a bolsar do tabaco e do café Que eu te tinha tido para o Zaca Por a felicidade, por a felicidade Por a felicidade, por a felicidade Por a felicidade, por a felicidade Por a felicidade Por a felicidade, por a felicidade Por a felicidade, por a felicidade Por a felicidade, por a felicidade